Eu iniciei a jornada buscando um amadurecimento, tanto como pessoa física como pessoa jurídica, e ela me trouxe muito mais, mostrando cada vez mais que a gente pode chegar aonde a gente quiser chegar, e buscando sempre conhecimento. Isso que a jornada proporciona, essa intensidade de conteúdo, de atenção, de acolhimento, é primordial, principalmente para nós que somos da periferia, e ainda mais sendo mulheres, né? A jornada veio para acender a luz da Santos Confeitaria de novo, veio para amarrar todas as pontas que estavam soltas no meu negócio, então eu consegui planejar, consegui entender aonde que a Santos Confeitaria quer estar até dezembro de 2024, daqui um ano, daqui cinco anos, e era algo que estava tudo muito solto, né? Então eu estava trabalhando sem foco definido. E aí a jornada veio e trouxe esse direcionamento, e tudo começou a fluir depois que eu falei, é isso que eu quero focar. Eu cheguei na jornada com uma expectativa totalmente, não sei o que eu vou fazer aqui, vou fazer um curso qualquer para deixar um currículo. E saio daqui hoje com uma experiência maravilhosa de saber que eu posso chegar onde eu quero chegar, porque eu tenho pessoas para me amparar.